Olá meninas, minha nome é Monique Mendes e bem-vindo na The Money Lounge. Hoje, nós estamos fazendo o meu primeiro giveaway. Se você não sabe fazer o que é giveaway, o giveaway é uma sotação de um de minhas subscritórias, um presente. Se você não sabe fazer, deixe o vídeo até o fim. Um tempos atrás, eu pedi do meu papo crioulo para fazer uma foto online. A ex está apoiando tchau na divulgação, por isso, não te fico muito obrigado. Tchau, alguém de Cabo Verde reage, mas creio que é roupa lá, mas ninguém de Holanda creia. Talvez é para o mundo que é roupa lá, a maior parte é para o tempo calor. E agora, no setembro, no outubro, na Holanda também fica frio, por isso que é roupa lá de ali, que está sirve. Por isso, quem resolve não manda tudo que é roupa lá, para alguém na Cabo Verde. Jove que o vídeo lhe até fim, para morrer logo na taflau, como é que o povo faz, para conseguir ganhar tudo que é roupa lá, e sapatos, e outros produtos que está lá. Roupas e sapatos que você está hoje é para menino e fêmea, dentro de três ou quatro anos. Basta somar e menino tenham altura de pelo menos 98 centímetros até 1 metro e quatro. Ali também está algumas roupas, para o tempo frio, que já sabe, mas que está sirve na Cabo Verde. Mas, não está por cima, pode ser que alguém pode estar cortando aquela roupa e usar aquele produto para outra coisa. Aquela coisa que você está hoje ali é uma cadeira para chintar na carro. É para criança, é que para bebê, mas você pode usar ele para uma criança dentro de dois, três ou quatro anos. E está dependendo da altura de um menino. Aquela cadeira ali é que tem isofix, mas tem que estar usando o cinto de carro. Aquela coisa cor-de-rosa, que você está hoje ali, é uma tenda de cama. Também mostra-nos exatamente o modo, um compra-lhe na Ikea. Bota a polpa abaixo do colchão, e fica para cima do colchão, em cima da tenda. Mas também, se o bobo quer usar na cama, bota a pola e deixa para o menino, brinca com o simão em tenda normal. Eu o comprava para 15 euros. Agora, vou mostrar-lhe o tipo de sapatos que você está colocando na caixota para mandar para cá ver. Aquele sapato que você está colocando ali, é sapato de marca. É de marca Dr. Martins. Nunca sabe se você conhece que a marca lá, mas ali na Holanda, é mesmo popular e um bocado carro. Agora, vou mostrar-lhe o tipo de roupa, um por um, que você está colocando na caixota para mandar para cá ver. Então, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL